Viva o trechado! Viva! Viva o menino dele! Viva! Viva a nossa filha aparecida! Viva! Viva o dono da classe! Viva! Toda a sua família! Viva todos os visitantes! Viva! Viva a tagada da façoeira! Viva! 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 Vê o nosso amor, o que é o amor de Deus? Não, o que é o amor de Deus? O que é o amor? Amém. 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 Amém.